Tem mais saudade do que alvo no meu copo, ai ai É saca de orgulho, eu não aguento mais O apresento é na base da pancada Que sentimento não apaga Tem mais saudade do que alvo no meu copo, ai ai É saca de orgulho, eu não aguento mais O apresento é na base da pancada Que sentimento não apaga Já que esqueceram de nós, esquece o mundo lá fora Vem a viver devagar, vai que esse povo demora Já que esqueceram de nós, esquece o mundo lá fora O que é que a gente tá esperando Oh-oh-oh-oh-o-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E aí